Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou o Rafa Nunes e a gente tá aqui pra mais um Nerd Reactzinho, um react gostoso, cê tá maluco? Mas antes de mais nada, não esquece, deixa o like aqui pra gente que ajuda bagarai, mano, o canal tá crescendo, são mais de 1800 vídeos, tem livezinha, cê tá maluco, mano, a gente tá em busca dos 25 mil inscritos aí, mano, porque 24 já chegou, né, mano, bateu na porta ali e a gente abriu, mano. Então, primeiramente, seja bem-vindo a FAMIL Nunes, eu sou o Rafael Nunes, aqui o seu youtuber, e espero que você goste do canal, beleza? Se você quiser um outro vídeo de Nerd React, alguma coisa diferente, comenta aqui embaixo que a gente pode estar trazendo. Enfim, hoje a gente tá aqui com o rap do Five Nights and Freddy's Secret Breach, nossa senhora, bem-vindo ao Pizza Plus. Iron Master, mas não fazia tempo, caraca, mano, tá com saudade do Iron, eu acho que ele tinha tirado uma folga pra ele, mas enfim, estamos aqui de volta. Então, gente, não esquece, primeiro link na descrição vai ser o vídeo original do Iron, vai lá, faz aquele comentário gostoso, fala, Iron voltou, papai, cê tá maluco. Enfim, então, bora pra tela de React, beleza? Galerinha, já estamos aqui, ó, não esquece de deixar teu like. Primeiro, mais uma vez, é sempre bom lembrar, primeiro link na descrição vai ser o vídeo original do Iron, então, mano, vai lá. Vai lá, depois, né, veio o vídeo aqui primeiro, o reactzinho, tava com saudade, também estou voltando a fazer reactzinhos nerds aqui, cê tá maluco. Então, mano, só bora. Olha aí, moleque. A banda está reunida, os Connery, Ronson e Freud e Tika, o sistema quebra, eu vi uma criança, uma brecha na segurança. Caraca, moleque. Falha, moleque. Falha, moleque. Fala, moleque. Estou com fome, estou com fome A noite de vilões e de heróis Estou com fome, estou com fome Tudo aqui quer me matar Mas eu não posso não, não posso deixar isso A guarda conseguiu me capturar Você tá se vestindo? Caraca mano, incrível, deixa o like Sim Eu sou o dia, mas você é por dor Eu vou para você, esse carrinho Você está perdido, no pior sentido Estou mais forte, melhorado Pelas mesmas que você pediu para os meus amigos Eu sei que sim Ele que é um coelho que passou ali atrás Não existem coelhos aqui Pelo menos não mais Gregory, onde você está? Gregory, eu tenho que te achar Você está encrencado, é melhor não correr Sinto um jeito de criança para morrer Eu não posso seguir para a armadilha dela Eu não posso sair desse lugar Logo eu ficaria sem bateria Então vamos lá, vamos vencer essa briga E no subsolo nós vemos um lugar que já foi tomado pelo fogo Eu já vim aqui e fiz coisas que não queria ter feito nenhum Temos que dar um fora Temos que dar um fora Vamos sair agora Vamos sair agora Deve haver uma maneira de escapar O pesadelo está prestes a começar Foi tudo o plano perfeito para construir esse lugar aqui Você e a garota de marionete para a forma física Eu atingi Não vou me queimar mais uma vez Não vou perecer para outra criança e montar Não pode me queimar nem me maçúcar Nem me Não quero me assustar Caraca, moleque Bem-vindo ao Pizzaplex Um lugar de diversão Bem-vindo ao Pizzaplex Mas tudo muda em feio a escuridão Novas atrações Velhas diversões Todas unidas num só lugar A luz se apagou Até não acabou É hora do show Caraca, moleque Caraca, bem-vindo ao Pizzaplex Caraca, bem-vindo ao Pizzaplex, moleque Vocês viram aí que eu ainda estou me acostumando um pouco com esse ângulo diferente da câmera né mano Que pega mais o cenário bonitamente Deixar tudo mais Mas já meter com o da Zai né Enfim galera, espero que vocês tenham gostado Porque eu adorei mano Inclusive eu vi toda a história Do Five Nights and Freddy Beats Não é Secret Breats né Eu assisti toda aí De um outro youtuber que fez mano Ficou sensacional Meia hora o videozinho Recomendo vocês verem também A história completa desse jogo Porque está incrível Então gente Se chegou até aqui Muito obrigado Não esquece de me seguir no Instagram Paz de Cabente Aqui é o Rafa Nunes SZ no final E mano Primeiro link na descrição vai ser o video do Iron Vai lá também Fala Hashtag Rafa Nunes Reagei o teu vídeo Cê tá maluco E bora ver outras playlists aqui no canal Que tem muito Iron Muito Papiros E mano E muitos outros youtubers E muito video Top Bagará Então gente muito obrigado Valeu Falou e fui